bom dia pessoal 5 e 12 da manhã, estamos indo para mais uma pegada não sei se dá para vocês verem, mas está tudo encerrado aqui, muito neboeiro, muita neblina aqui ninguém vê nada na estrada aqui, de muita neblina eu estou aqui com o Negão Anderson, com o Neném Piu Piu, Eduardo Piu Piu, beleza, abre aí, esse outro lado aí, rapaz, o neboeiro aqui está pesado viu, o carro está, pisca alerta ligado, ninguém vê nada tchau 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 tchau